Uma milonga do CD novo do Chiquito e Bordoneio, Deponche e Chapéu Tapeado. O Violeiro Ponteia, lindas melodias, fumo desfiado na mão, se campeia, palha macia, gole de canha na guampa, ritual de final de dia. É bem assim, a vida boa no campo, a lida é dura, mas aqui se vive bem. Riqueza que só a natureza tem, é bem assim. Versos, poesia e cantiga, melodia sai do pinho em harmonia, com as coisas dessa vida. É ponche e chapéu tapeado, pra cevar um mato novo, um fim de tarde nublado, sinal que chove de novo. Um cusco amigo e parceiro, se aquece a volta do fogo, descanse e dorme tranquilo, pra amanhã camperear de novo. A piona da proseia, contando ideias do dia, o Violeiro Ponteia, lindas melodias, fumo desfiado na mão, se campeia, palha macia, gole de canha na guampa, ritual de final de dia. É bem assim, a vida boa no campo, a lida é dura, mas aqui se vive bem. Liqueza que só a natureza tem, é bem assim. Versos, poesia e cantiga, melodia sai do pinho em harmonia, com as coisas desta vida. Com as coisas desta vida.